Olá pessoal, eu descobri um absurdo com o dinheiro público aqui em Recife, do governo do estado e eu vim denunciar, agora para denunciar aqui, meu irmão, aqui é bocado, eu tenho que trazer um sargento, não vou dizer o nome porque é suçado, porque esse governador bota para fora, ele gosta de demitir, vamos embora sargento comigo, vamos embora, vou botar a boca no trombone, meu irmão. Estou, as margens da BR-101, aqui na Iputinga, ao lado do Capiba, mostra o Capiba aqui, meu câmera, mostra aqui, olha lá, ali é o Capiba, olha só, mais de 100 milhões de reais que foi gasto com o dinheiro do povo, olha aqui, olha aqui, olha só, esse era o projeto, colocar aqui no Capiba Arime e desafogar o trânsito e levar o povo para o centro do Recife, olha aqui, vem comigo, meu câmera, vem. Vem comigo, vem, chega. Chega comigo, eu vou denunciar, chega de descaso em Pernambuco, viu, eu sou do movimento de rua, liberta Pernambuco e venho mostrar as sacanagem que tem feito com o nosso dinheiro. Vem comigo, meu câmera, olha para aí, pessoal, olha para aqui, olha, chega, meu câmera, olha para aqui, olha, cuidado para não cair aqui, isso é o recurso do povo pernambucano, isso é dinheiro do brasileiro, é dinheiro do pernambucano. Vem cá, Eduardo Campos, olha, PSB, junto com Dilma, soltou dinheiro, 100 milhões de investidos sumiu e a outra dessa aqui foi levada. A Polícia Federal precisa investigar, cadê a outra e cadê o dinheiro daqui, pessoal? PSB e PT, é uma desgraça em Pernambuco e no Brasil, deixa eu repetir, PSB 40, PT 13 é um câncer para a sociedade pernambucana. Mostra aí, eu quero saber, cadê o dinheiro daqui? Conversador! Paulo Câmara, se tu fosse um cabra macho mesmo, tu tinha investido e terminado o serviço da Eduardo Campos. Vamos embora, Brasil, olha aqui. Te liberta, Pernambuco! Te liberta, Pernambuco, desse descaso! Só querem nos roubar e nos fazer de palhaços, depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios, cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos. Vendeu, vendeu o voto e a alma pro diabo, e agora não adianta ficar bravo, é Deus por nós e cada um por si.